Música Em Quilimane, a marcha de homenagem ao músico Azagaia decorreu de forma pacífica e acompanhada pela Polícia da República de Moçambique. Na ocasião, o presidente do Conselho Autárquico da cidade de Quilimane, que também participou da marcha, garante que o músico e ativista social será imortalizado nesta circunscrição geográfica. Mesmo com o ciclone Fred, que fustigou a província da Zambésia, em particular a cidade de Quilimane, várias pessoas saíram à rua para homenagear o músico Azagaia. Aqui na cidade de Quilimane terá uma rua denominada Edson da Luz. Os sentimentos do povo, as aspirações da juventude. A partir de hoje, Azagaia é um herói nacional. Pelo menos aqui na cidade de Quilimane é um herói municipal. E nós vamos dar uma rua a Azagaia. Uma rua vai te chamar Edson da Luz, Azagaia, em homenagem a este herói do povo. Alguns participantes, na sua maioria jovens, afirmam que este é o corrolário de uma revolução em que o povo deve ser prioridade. É uma marcha, é uma homenagem ao músico Azagaia. Essencialmente, é uma homenagem que os jovens querem prestar a um portavoz da juventude da nossa geração. Então, saímos à rua para dizer muito obrigado por ele nos representar muito bem. Nós pretendemos levar os ideais do nosso líder, o Azagaia, para que o mundo afora possa abraçar a luta do Azagaia e dar continuidade àquilo que foi sempre os ideais dele. A marcha iniciou no Jardim dos Namorados, tendo percorrido a Avenida Eduardo Mondelana e terminou na Praça da Juventude. A marcha iniciou no Jardim dos Namorados, tendo percorrido a Avenida Eduardo Mondelana e terminou na Praça da Juventude.